Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Brasil! E aí, tudo maravilha, tudo bem com vocês, tudo beleza? Tudo bem com vocês, tudo bem? Tudo maravilha, a partir de agora o Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição de quarta-feira, 3 de março de 2021, vamos almoxer. Prefeitura do Rio divulga um novo calendário de vacinação, confira. Rio Adé é o consórcio do município para a compra de vacinas da Covid-19. Entenda a operação mais-valia, aqui pelo meio dos embargadores, no Rio. Meu coração está deslacerado, diz o esposo dos pescadores, aparecido há quase dois meses. Bolsonaro teme que compra de mansão de Flávio por 6 milhões de reais, prejudica seu governo Bolsonaro. Prejudica seu governo. Muda da Imperatriz, anuncia a família do marido. Flávio Bolsonaro compra mansão em Colomínio de Luxo, em Brasília. Muito bem, muito bem, muito bem. Ah, eu vou na PEC, futebol, futebol e companhia. Com golados no fim, Flamengo, vence o novo Vasco na estreia do Carioca. Contista com a PEC, futebol e sua companhia, e mais. Marcelo Cabo celebra a festa com o Vasco, e promete luta pelo título da Saide. Querido Benjo Madureira, a gente aperta por Igor Catatau e Marcelo Alves, mas afirma, a realidade é do Vasco. Reino Unido e Irlanda, quer enançar candidato a Copa do Mundo de 2030. Lenda do futebol inglês, morre após a sua doença por longo tempo. Tite exalta a evolução recente de Neymar, almoçou seu arsenal. Casa Grande volta a pedir várias ações do futebol por conta da Coríntia 19, olha fechar tudo. Botafogo estaria próximo de fechar com a atacante do Reais, que estava emprestado a Cuiabá. Botafogo e Vasco conhecem adversários na primeira fase das Copas do Brasil. Botafogo estaria próximo de fechar com a atacante do Reais, que estava emprestado a Cuiabá. Flamengo retoma conversas com o clube, para ter filial no exterior. Na coluna Gaza, o rapaz aplica golpes, se passando com o gênio de negros goleais. Não fomos para o banheiro, foi na poltrona, contra a Cíntia Dicker, sobre o sexo no avião. O lado escuro por trás das câmeras, o bebê que ninguém nunca viu. Após o meu assunto, o hípercâmera pede decisão e anúncio antigo. Na coluna no Whatsapp, fake news sobre petrobras e combustíveis, viralizam a pós-autospreços e troca na estação. OMS, será isso a verdade? Agora, refletindo o vídeo, OMS declara que o suíço, sem lockdown, é modelo a ser seguido. O FH, sem lockdown, é modelo a ser seguido. E ainda, o Voscar, da máscara, grátis para quem compartilhar nas taxas. No Sekizarro, o Galo de Rinha mata o próprio dono atacada e recebe proteção policial. E a última coisa da A, uma piadinha para levantar o seu assalto. Não, André Moini, comenta agora. A Manco é parceria, além da obra. Ô, seu Maravilha, chega mais. Troquei toda a parte elétrica e hidráulica. O segredo aqui está na escalação, é tudo a Manco. Rapaz, Matias, você é parceiro mesmo, hein? Com a Maravilha. E usando a Manco, né, seu Túlio, é golaço. Golaço? Túlio, Maravilha, chega ao filho e um gol. Mais uma na minha conta. A Manco tem soluções com produtos de qualidade para a vida do brasileiro. Pensou em parceria? Pensou em Manco? A Manco! A Manco! Mais uma na conta. Boa, seu Túlio. Tudo isso logo vai passar. E a gente sabe que em cada casa e em todo lar, a vida segue sim, sem parar. Conte com a gente sempre que você mais precisar. Estamos juntos ao seu lado, com amor e com cuidado, para abastecer o seu lar. Então se ligue, para ser sempre a sua escolha certa. A gente segue de portas abertas, somos big. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra a Covid-19, idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Baixe o aplicativo Conecte SUS ou acesse gov.br barra saúde e saiba mais. Somos um Brasil Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Lucas Luco e Pernambucanas. Eu tô num momento muito complicado No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo Depois que ela se foi, fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada, não é só fase ruim Comprei umas camisas, até umas calças jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanas faz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana Pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanas faz Eu quero cashback em paz Embeleze Sempre linda, sempre eu Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano Quem curte, resultado na hora Novex, superfood Tô com Novex, feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito, sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí? É, você mesmo Que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não, cara Dê, dê o seu like Assim você vai fazer O canal André Amorim crescer ainda mais E fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal chega de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Bada lá no sininho Ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Pra vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias Por favor Prefeitura do Rio Divulga novo calendário de vacinação Confia Imunização Da terceira idade Vai acelerar na cidade O prefeito Eduardo Paes Divulgou no início da noite Desta terça-feira O novo calendário de vacinação Do município A partir de quarta-feira Dia 3 A imunização Da terceira idade Vai acelerar na cidade Em uma publicação Na sua conta pessoal O Twitter Paes Informou que o cronograma Será cumprido Caso não ocorra Atraso na entrega Das vacinas Hoje recebemos Um cronograma De entregas da vacina Sendo cumprido Abaixo Segue um novo cronograma De vacinação A prefeitura do Rio Até amanhã Estaremos vacinando Pessoas Com 79 anos E na quinta Sexto e sábado Pessoas Com 78 anos Semana que vem Prosseguimos Como abaixo Isso prefeitura do Rio Amanhã Sexto e indo A quarta-feira Dia 3 Confira onde se vacinar Na cidade Aqui no Rio de Janeiro Nas clínicas Da família No centro Municipal de saúde No Planetário da Gávea No Museu da República No Catete No Tijuca Tems Clube Na Igreja Nacional Do Rosário No Leme No Drive-thru Da UERJ E no Drive-thru Do Parque Olímpico Rio adera ao consórcio Municípios Para a compra de vacinas Eduardo Paz Confirmou Essa terça-feira Que aderiu ao consórcio Município Para a compronificada De vacinas Contra a Covid-19 Em uma foto publicada Na sua conta pessoal Do Twitter O prefeito mostrou Um documento De termo de interesse Assinado por ele Mais de 100 cidades Brasileiras Já aderiam ao consórcio Que tem como frente Os prefeitos Dos respectivos municípios A expectativa É que com essa lesão A cidade do Rio Consiga mais agilidade No processo de imunização Até o começo Desta terça-feira A cidade já havia vacinado 363.332 pessoas Cronograma de distribuição Na vacina do Butantan O Ministério da Saúde Informou Que está elaborando Cronograma de distribuição Na nova remessa De vacinas No Instituto Butantan Até o último Domingo de 28 O programa nacional De imunização PNI Recebeu no Instituto 2 milhões e meio De doses Dos 2.700.000 esteráveis A previsão É de que as vacinas Comecem a ser enviadas De forma proporcional E igualitária A todos os estados E de trifederal Até o fim Desta semana Além de mais doses Butantan Novos óxidos Da vacina AstraZeneca Estarão disponíveis Ao PNI Em março A previsão É de que Sejam entregues Ao Ministério da Saúde 12,9 milhões de doses Produzidas na Fiocruz E outros 4 milhões Importados da Índia Também para março O Brasil Negocia o recebimento Da primeira leva De vacina Do consórcio Covac Facility 12,6 milhões de doses Dados para a Renda Na semana passada O Ministério da Saúde Distribuiu Mais 3,2 milhões de doses De vacinas Contra a Covid-19 Para o Rio de Janeiro Foi enviado As 314,8 mil doses Sendo 196 mil doses Da AstraZeneca Ospa E 108 mil e 800 doses Da vacina Do Instituto Butantan Quantizativos Desta última entrega Apositado Está disponível No terceiro informe técnico Rio Rio Adele ao consórcio Município Para a compra de vacinas A Covid-19 Com adesão A prefeitura Prevê mais agilidade No processo de imunização O prefeitura do Pai De imunização Até o começo da tarde Desta sexta-feira A cidade já havia vacinado 363.332 pessoas O consórcio público Será regulamentado Pela Lei Federal Nº 11.107 De 6 de abril de 2005 E Decreto Federal Nº 6.017 De 17 de janeiro de 2007 Em nota A Secretaria Municipal de Saúde SMS Informou Que considera O Programa Nacional de Imunizações Uma grande conquista Do SUS E trabalhar Sempre pelo seu fortalecimento Apoiando A Negociação Municipal da Saúde Junto aos maiores Produtores de vacinas Do mundo No entanto Diante da emergência Da situação A SMS Trabalha também Em outras frentes Para garantir o abastecimento De idosos E a vacinação De sua população Dessa forma O Rio participa Do consórcio Voltar à conta Direto das vacinas Para os municípios Caso a decisão Pela Ministra da Saúde Não se confirma Rio Começa a vacinação De idosos A partir de 79 anos O município do Rio Começou nesta segunda-feira A vacinar idosos A partir dos 79 anos De idade A imunização Será realizada Nos 3.000 dias de março A Secretaria Municipal de Saúde Reforça Que os idosos Sigam o clome Que compareçam Nos locais E os horários Divulgados A imunização Nesses 3 dias São previstas Para as fincas Na família Centro Municipal de Saúde Além dos postos Montados no Banho da Área da Gábia No Museu da República No Capete No Tijuca Ventes Clube E na Igreja Nossa Senhora do Azar E no Leme De acordo com o calendário Divulgado pelo prefeito Nesta segunda-feira A vacinação Vai do meio-dia Às 5 horas da tarde Enquanto na terça A pede a 2 Na quarta-feira A 3 Vai acontecer Das 8 da manhã Às 5 horas da tarde Entenda a Operação Mais-Valia Que prendeu Desembargadores A ação É desdobramento Da Operação Trifinida Que aconteceu Em agosto De 2020 E afastou O governador Do Rio Wilson Vipsel Foi irregularidade E desvido Na saúde Doante a banda Emílio Choronava Na época A PGR Diz-se que Desde que assumiu O cargo Em janeiro De 2019 Vipsel Montou Uma organização Criminosa Dentro do governo Do estado Acorda que ele Foi dividido Em três grupos Que disputavam O poder Com o desvido De recursos Dos quatro grupos As investigações Que levaram As prisões Foram possíveis Graças A delação Do ex-secretário De Saúde Desemar Santos Obrigado também Por suspeito De irregularidade Nos contratos De saúde Ele foi exonerado Na Secretaria de Saúde Do Rio No dia 17 de maio Em acordo De colaboração Premiada O ex-secretário De saúde Mostrou Fatos relacionados A desembarrador De TRT Da primeira região De janeiro Durante as investigações Foram reunir Alimentos de oferta Alimentos de vantagens De indivíduos Para a inclusão De organizações Sociais Da área de saúde E de empresas De transporte No plano especial De execução Da justiça do trabalho Plano especial Para a minha Trabalhista A investigação Desde o ano passado A Procuradoria Geral Da República A PGR Investiga a existência De esquemas Com a participação Do chefe De executivo estadual Já passado do cargo Ao todo Já foram apresentadas Três denúncias Ao STJ Contra a Víctor A esposa Helena E outros envolvidos Que já atoraram Entre os casos Investigados Estão Desvios de recursos Públicos Destinados ao Enquantamento Da equipe Da EMEA Na COVID-19 De acordo Com a PGR A promessa É repassar Recursos Do valor Na inclusão De organizações Sociais No plano Especial De execução Da justiça Do trabalho Afim Que o governo Do estado Pagasse o valor Pessoas presas Investigadas Nesta terça Na operação Mais-valia Onze mandados De prisão Fão incumpridos E um advogado Foi detido Por estar Com uma arma Ilegal Em casa Eles foram encaminhados A superintendência Autísica Federal Do Rio Na zona portuária Na cidade O desembargador Marcos Pinto Da Cruz Que está Entre os retidos Ele é apontado Por Ministério Público Federal Em PEC Como transporte O ador do esquema Sendo fez Desvantagem Indevida Ao ex-presidente Saúde De Marcanto A irmã Do desembargador Eduarda Pinto Da Cruz Também está Entre os alvos De prisão Por lavagem De dinheiro Em seus Escritóis De advocacia Segundo MP O total Recebido Por Marcos Pinto Da Cruz De sua irmã Entre 2000 E 2020 Foi de 3.306.000 Além Além dos alvos Ligados O advogado Manoel Peixinho Que já defendeu O governador Afastado Wilson Vista E sua esposa Suzane Andrade Ferraro Apontado Por quem Operado O esquema criminoso Em benefício Da OAS Pró-Saúde E o advogado Pedro Da Alcântara Miranda Neto Advogado Empresa de Mães Se não denúncia Pedro Pressionava As companhias Para contratar O serviço Filístico Em troca Recebia Segundo MPF Quantias Da irmã De Marcos Pinto Foi transferido 1.310.000 Reais Ao Advogado Entre 2018 E Julho 2020 Confira Baixa Lista Completa Os 11 Alvos Primeiro Marcos Pinto Da Cruz Desembargador TRP 2. José Da Fonseca Martins Ex-presidente TRP BN 2019 2021 3. Fernando Antônio Zor Zenon Da Silva Atual Presidente Do TRP BN 2017 2019 4. Antônio Carlos José Vila Rodrigues Desembargador Do Trabalho 5. Eduarda Pinto Da Cruz Irmã E operadora De Marcos Pinto Da Cruz 6. Sônia Regina Dias Martins Esposa E operador José Da Fonseca Martins Júnior 7. Marcelo Cabanelas Orzenon Da Silva Filho E operador De Fernando Orzenon 8. Leila Maria Gregory Cavalcante Albuquerque Esposa E operador De Antônio Garfo Rodrigues 9. Pedro D'Alcanta Miranda Neto Advogado De Empresa de ônibus 10. O advogado Manuel Messias Feixinho 11. Suzane Andrade Ferraza Esposa de Feixinho Suzane Os mandatos foram expedidos pela ministra do Supremo de Justiça STJ Nancy Andrigue a pedido da vice-presidência da Procuradoria Real da República TGR Além disso foi determinado o afastamento do cargo público dos magistrados envolvidos Operação Pris Nidam Operação Pris Nidam um desdobramento da Operação Placebo que investiga atos de corrupção em contras públicos do governo do Rio de Janeiro A operação autorizada pelo ministro do Supremo da Justiça STJ Benito Gonçalves inclui o afastamento do governador Wilson Pris O nome da operação tem origem de um termo do direito Nebis inida Em tradução literal do latim significa algo como não repetir igualmente No meio jurídico entretanto o termo designa uma prática de que não é possível condenar uma mesma pessoa mais uma vez por uma mesma conduta sob um mesmo fundamento jurídico A Procuradoria Geral da República TGR afirmou que na época o governo do Rio estabeleceu um sistema de propina para a contratação emergencial e para a liberação de pagamentos ou emissões sociais que prestam serviço ao governo especialmente nas áreas de saúde e educação A PGR disse ainda que vício usou o escritório de advocacia da mulher Helena para receber dinheiro desviado com intermédio de quatro contratos simulados no valor aproximado de 500 mil reais meu coração está deslacerado de disposos de pescadores desaparecidos há quase dois meses as buscas estão numa segunda fase onde as informações são divulgadas por avisos rádios marítimos A Marinha do Brasil informou que as buscas pelos pescadores que desapareceram no mar da barra de Tijuca na zona oeste do Rio de Janeiro no dia 13 de janeiro estão suspensas Os familiares foram comunicados durante uma reunião com a corporação do primeiro distrito naval da Praça Molar no centro do Rio e as buscas estão numa segunda fase onde as informações são divulgadas por avisos rádios marítimos A esposa de Geraldo Rodrigues Martins e Michele Cristine do Estranço lamenta não saber informações sobre o marido A minha filha todos os dias chora com a falta do pai Meu coração está deslacerado É muito triste porque queremos apenas encontrá-lo vivo ou morto Essa agonia de não saber notícias nada de vestígios é muito ruim De acordo com os familiares Elealdo Rodrigues Martins Pablo Henrique Santos e Oliveira e Marcelo da Silva Barbosa saíram para pescar por volta às 4 horas da manhã na barra da Tijuca no dia 13 de janeiro e o último contato feito com eles aconteceu na parte da tarde do mesmo dia às 3 horas da tarde Depois disso não se fez mais notícias que os familiares recorrensem as autoridades que autoram a marinha nos chamou para entregar os documentos sobre tudo que foi feito desde o momento que foram acionados até hoje e até este momento no caso Por lei a marinha tem 7 dias para poder procurar assessores desapareceram no mar e se não encontrar indistintos de nada eles falam assim só que eles tenderam a cursa por 10 minutos que foram deixados Existe um sistema que fica aberto para todas as embarcações que estão no mar nas aeronaves e até mesmo nos aeroportos que eles informam desapareceram eles não deixaram nos procurar só que eles não estão mais com foco em cima dos meninos para a marinha dois meses não tem mais condições de perder esse foi um dos motivos que eles mandaram nos chamar é triste mas ainda temos esperança porque tudo pode acontecer e eles estão em vivo saindo se por acaso eles aparecem em Santa Catarina que é um lugar bastante habitável tem muitos pesqueiros embarcações vamos avisar foi isso que acabou acontecendo com o Marcelo um barco pesqueiro o encontrou e acionou o porto de um aviso de Santa Catarina que por sua vez avisou a população a ser que ele concluiu a marinha disse que as buscas iriam passar por uma segunda fase as buscas contam com o apoio permanente da comunidade marítima as operações de buscas e salamento do R.C.A.R. e mantém a divulgação de desaparecer entre os três tripulantes geralmente por meio de aviso rádio o comando primeiro de estresse naval esclarece que é solidário momento crítico vivenciado pelos familiares e mantém contato tempestivamente sempre que há novas informações a ser transmitidas na última quinta-feira o corpo de Marcelo de 78 anos foi encontrado por pescadores e resgatado pelos bombeiros na Praia Mólites no litoral de Florianópolis de Santa Catarina ele foi sepultado no cemitério São Francisco de Xavier no Caju na segunda-feira suspensão das buscas no dia 23 de janeiro pela Marinha do Brasil informou com o intermédio do comando do primeiro distrito naval em nota divulgada à imprensa que suspendeu as buscas pelos três pescadores desaparecidos segundo o comunicado desaparecimento permanece sendo divulgado por meio das estações rádio-posseiras indo a comunidade marítima e empresas de aviação que sobrevoam o litoral e as buscas serão retomadas imediatamente caso surjam novas informações que possam levar à localização dos pescadores Michel disse que o documento entregue pela Marinha foi assinado e agora vão encaminhar para a polícia para ver o que a justiça vai determinar a partir de agora as causas e responsabilidades do acidente são apuradas em inquérito administrativo e instaurado pela própria Marinha e posteriormente encaminhado ao Tribunal Marítimo Bolsonaro teme que compra de mansão de Flávio por 6 milhões de reais prejudica o governo nos bastidores o presidente tem se movimentado para avafar o caso nessa terça-feira o filho do chefe do executivo se justificou no Twitter e atacou a imprensa a compra de uma mansão de quase 6 milhões de reais que o senador Flávio Bolsonaro e o público do Rio tem que preocupar seu pai o presidente Jair Bolsonaro atualmente sem partido o mandatário teme que a aquisição atesta o governo e por isso tem se movimentado os bastidores para abafar o caso segundo a polícia de São Paulo Bolsonaro classificou a compra do imóvel como desnecessária e inoportuna principalmente pelo fato de a aquisição ter sido revelada uma semana após o Supremo Tribunal da Justiça a STJ terá anulada a quebra do serviço bancário e fiscal do senador no âmbito da investigação do esquema de rachadinha nesta sexta-feira da 2 Flávio Bolsonaro justificou em seu Twitter a compra do imóvel e atacou a imprensa por divulgar as informações do imóvel localizado em Brasil mais uma vez a imprensa tenta construir uma narrativa criminosa em cima de uma simples compreensão de imóvel do serviço eu já sabia que isso podia acontecer porque é comigo mas eu não vou deixar de fazer nada na minha vida com medo de como a imprensa vai explorar o distorceio do que aconteceu o senador disse ainda que assinou o Gabinete de Segurança Internacional e assim para que faça a proteção da sua residência mais uma narrativa mentirosa entre essas caradas com relação ao imóvel que adquirei em Brasil está tudo em escritura pública absolutamente transparente e dentro da lei como disse Flávio Bolsonaro em sua conta no Twitter cuja conta é arroba Flávio Bolsonaro exclusivo de O Dia na coluna da Fábio Oliveira Musa da Imperatriz denuncia a família do marido Natália Nascimento disse que está proibida de ver o empresário Hernan Naspar de 84 anos tem o direito de saber como ele está Musa da Imperatriz de Puginense Natália Nascimento não consegue mais ter contato com o marido do empresário Hermann Naspar de 84 anos a proibição por parte da família do empresário segundo a Musa ele viveu um relacionamento por 10 anos eu vim para Dubai não atento porque não houve carnaval mas eu precisava tirar essa dor de saber para o modelo por conta dos problemas de saúde de Herman que é dono dos lados confeccionais água Mercedes Blaine Jeep Jaguar e Land Rover na barra da Tijuca e em Itaú o pai Natália largou seu trabalho na TV a pedido do empresário já que ele pagou todas as contas da modelo percebi que a situação estava ficando grave eu ficava preocupado em São Paulo logo houve a banda Emia entrei em contato com as secretárias e segurâncias familiares e nada eles sempre souberam de mim todos os sábados eram nossos e eles chegavam tarde todos os dias inclusive colocaram Big Brother na loja que eu estava todos os dias no qual o sobrinho Renat é funcionário relata a Musa da empresa Natália conta que a família trocou o número do telefone do empresário e apagou do meu zelo da agenda dele para que ele prendesse em contato eu tenho direito de saber como ele está eu quero visita eles não deixam eu ter contato nosso relacionamento é baseado em verdade se eu fui amado por ele ninguém mais e se eu amei alguém esse alguém foi ele ele torcia para tudo que eu fazia ele me ligava 15 vezes ao dia cuidava de mim me protegia para realizar meu sonho disse a barca foi o empresário inclusive colocou Natália como musa da imperatriz e hoje parece que não tem muito sentido estou com muita saudade eu passava na loja a família com zero paciente me deparava com uma cena deprimente colocava ele no meu carro e levava ele para passear para viver eu tenho certeza de que a única vez que ele foi feliz foi comigo por isso ele não saia da minha casa e não queria ir embora uma coisa é você perder foi a morte outra é a covardia de arrancar o meu marido de mim na coluna da família Flávio Bolsonaro compra mansão em condomínio de luxo em Brasília o imóvel estava sendo anunciado em sites imobiliários por quase R$ 3.000 o senador Flávio Bolsonaro acabou de comprar uma mansão em Brasília o imóvel fica no setor de mansões Dom Bosco no lado sul bairro nova capital federal e vários sites de imobiliários locais anunciavam propriedade no valor de quase R$ 6.000 de reais de acordo com o site Antagonista nova morada de Flávio tem 1.100 metros quadrados de área construída no terreno de 2.500 metros quadrados e são 2 andares com salas de estar e de jantar com pé de eito duplo escritório lavabo home theater cozinha espaço de dormir com a própria varanda despensa lavanderia coberta e descoberta duas dependências completas para empregadas o quarto de motorista no piso interior no piso interior sala e copas íntimas uma brinquedoteca quatro suíços amplas e academia na externa piscina e espaço com aquecimento solar iluminação em LED e 10 banheiros espaço gourmet depósito quatro vagas de garagem cobertos e mais quatro descobertas ainda de acordo com a matéria nos últimos meses Flávio e sua mulher Fernanda visitaram outras casas de luxo algumas na caríssima região às margens do lado do Paranuar e anunciados por até 10 milhões de reais na semana passada o filho 01 do presidente Bolsonaro conseguiu anular no FPJ as quebras de sigilo bancário fiscal do inquérito das rachadinhas no qual funcionando a indivídução do Estado devolviu parte do salário que recebeu uma alerja entre 2003 e 2018 o dinheiro segundo a investigação é lavado com aplicação em uma loja de chocolate no Rio da qual o senador é sócio e em imóvel a seguir as notícias das colunas futebol esporte companhia e gazes e ainda as notícias das colunas notizar e destaque bizarro e a última do JA jornal André Moini volta já já não sai daí não eu volto com muito mais informações para você aqui no canal André Moini no canal cheio de vídeos até o tempo canal André Moini tá todo mundo no Mac e todo mundo tem a sua mania isso é Maczice a minha Maczice é molho ranch em tudo sundae com calda de morango e calda de chocolate eu quero Big Mac com molho extra e piquins extra e você pequenininho a minha é colocar nuggets dentro do cheddar eu gosto de batata tá todo mundo no Mac cada um com a sua Maczice qual é a sua? tem no Magalu tem no Magalu se é novidade tem no Magalu se é variedade tem no Magalu preço de verdade tem no Magalu pode olhar que tem tem no Magalu hidratante belineador tem no Magalu livre ou secador tem no Magalu se é computador tem no Magalu pra todas as mães tem no Magalu tem no Magalu tem no Magalu Luana Luana estava ansiosa para voltar para voltar à escola e reencontrar os colegas especialmente a Lara e o Fred e para dar mais segurança para Luana e todos os estudantes do país o governo federal por meio do Ministério da Educação preparou um guia com orientações para retorno às aulas da educação básica é importante que Luana já saia de casa preparada e use máscara inclusive no transporte escolar ela deve evitar apertos de mão beijos e abraços mesmo ao encontrar a Lara ou o Fred e ela precisa manter sempre uma distância de pelo menos um metro dos amigos na hora das aulas da alimentação escolar e do recreio na biblioteca nas filas nos corredores Luana precisa higienizar as mãos com frequência e não pode compartilhar livros e objetos pessoais diretores professores pais e responsáveis consultem o guia completo em bov.br barra MEC Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Ô meu consagrado quer um lanche nível Fanta? Então abre a geladeira golinho de Fanta aí Lanche 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 Para se proteger do coronavírus o governo do estado adotou medidas duras e importantes logo no começo da pandemia o Rio de Janeiro precisou fechar agora é hora de tomar cuidados para retomar a vida use máscara sempre que sair de casa lave sempre as mãos e quando não puder use álcool em gel e nada de aglomeração uma reabertura responsável se faz com a prevenção de cada um e o compromisso de todos governo do estado do Rio de Janeiro muito bem voltamos agora com as notícias dos esportes com o golaço no fim Flamengo vence Nova Iguaçu na estreia no Carioca com jovens revelados pela base em campo o Flamengo estreou no campeonato Brasil opa com jovens revelados pela base em campo o Flamengo estreou no campeonato Carioca 2021 com vitória por 1x0 sobre o Nova Iguaçu na noite de terça-feira no Maracanã Max com o golaço no último minuto garantiu o triunfo com o resultado o rubro negro vai a 3 pontos enquanto a equipe da Baixada Fluminense está sem pontuar na próxima rodada o Flamengo o mesmo visitante encara o Macaé no Maracanã enquanto Nova Iguaçu recebe o Madureira Pérez após o título brasileiro após a conquista do título brasileiro terminou na última quinta-feira dia 25 de fevereiro o elenco principal do rubro negro ganhou um dia de descanso e retorna nas atividades apenas no dia 15 de março até lá a equipe da Gaza vai utilizar o Sub-20 e alguns nomes como o Zagre Boliviano reforçou a temporada o atacante Princhael e o volante Hugo Moura que voltou de empréstimo do Coritiba jovens conhecidos apesar de usar a base o Flamengo iniciou o Carioca com alguns rossos que a torcida já conhece Natan e Noga formaram a dupla de saque titular no setor ofensivo Lázaro e Muniz também iniciaram doelo espelho do profissional mesmo que com jogadores à base o técnico Maui Souza que é do Sub-20 está aberto gramado neste começo de estadual buscou um esquema que fazia lembrar o utilizado por Rogério principalmente na saída de bola a equipe por outro lado não conseguia fazer uma transição mais sólida e faltava capricho nas criminalizações que é o Morro o primeiro tempo terminou sem gol após um gol e sem grandes emoções o Flamengo tentava ofensivamente o Mauro Gossu por sua vez buscava os avanços com um toque de bola mas sofria com a marcação adversária a chance mais clara foi em um lance em que Muniz aproveitou para as rupeiras o Raio sozinho e tentou achar Lázaro mas a jogada não avançou com sucesso volta animada os times voltaram buscando mais jogo o Flamengo se manteve com mais presença no campo de ataque mas o Noguasu preocupava um pouco mais as tentativas saídas em velocidade cadê a empolgação os indícios porém não se confirmaram o jogo permaneceu sem empolgar e os goleiros pouco trabalhavam o Flamengo quase agruplacar em um cruzamento de Thiaguinho que Gilberto desviou e por pouco não fez contra que é isso Gabriel Batista quando o jogo entrava na reta final o Abuda chutou com veneno da intermediária Gabriel Batista achou que a bola fosse para fora fazendo com o que é conhecido como golpe de vista na jogada que é O que é isso, Gabriel Batista? Quando o jogo entrava na reta final, o Abuda chutou com veneno da intermediária. Gabriel Batista achou que a bola fosse para fora, fazendo com que a conhecia como um golpe de vício na jogada. Porém, ela explodiu no travessão e, inclusive, assustou o goleiro. A zaga rubro-negra atenta conseguiu pegar o rebote. Gabriel Batista salva. Já nos acréscimos, Canella recebeu nas costas da defesa do Flamengo na cara de Gabriel Batista. O goleiro, porém, conseguiu sair no pé do atacante para dividir e evitar o gol. Poderia dar a volta ao Nava Iguaçu. Ou melhor, poderia dar a vitória ao Nava Iguaçu. Golaço no fim. No último minuto, após uma boa troca de passos, Max recebeu na parte esquerda do ataque e acertou um belo chute. Ele pegou de primeiro e mandou no ângulo esquerdo o goleiro do Henrique. Ficha técnica. Flamengo 1, Nava Iguaçu 0. Competição. Campeonato Carioca, Cássico na base. Local, Maracanã, Rio de Janeiro. Data, 2 de março de 2021, terça-feira. Horário, 9h35 da noite. Árbitra, Rejane Caetano da Silva. Assistência, Lívia da Silva Fernandes e Bruno e Andréa e Isaura Má para o Marcelino de Sá. Cartões do Amarelo. João Gomes e Yuri de Oliveira, Flamengo. Ian e Mezenga, do Nava Iguaçu. Cartão vermelho, nenhum. Gols, Max aos 48 do segundo tempo. Max para o Flamengo. As escalações. Flamengo. Gabriel Batista, Mateuzinho, Gabriel Noga, Natan e Ramon. João Gomes, Daniel Cabral, substituído por Matos. E Yuri de Oliveira, substituído por Mateuzinho. Lázaro Rodrigo Muniz e Tiaguinho, substituído por Gabriel Barros. Técnico, Maurício Souza. Nova Iguaçu. Luiz Henrique, Luiz Henrique, Digão, Mezenga, Gilberto e Rapinha. Abuda, Vinícius Matheus, substituído por Vandinho. Anderson Quinzel, substituído por Dieguinho. E Ian, substituído por Luan. Rafael Caioca, substituído por Ezequiel. E Canel, substituído por Leonardo. Técnico, Carlos Vitor. Marcelo Cabo celebra acerto com o Vasco. Promete luta pelo título da série. Trenador afirmou que Cruz Maltinho tem a equipe competitiva. Aos 54 anos, Marcelo Cabo terá o maior desafio de sua vida. Apresentado como o novo treinador do Vasco, ele retorna ao clube que foi atleta. Em que foi atleta de futsal por muitos anos. O comandante falou sobre o sentimento de assumir o comando do clube carioca. Além disso, o treinador falou sobre o amor que sua família tem pelo Cruz Maltinho. Quando o convite veio, não pensei duas vezes. É uma alegria para toda a família. Principalmente para minha filha, que é uma grande vascaína. Vamos buscar honrar essa camisa, como diz a história e tradição do Vasco da Gama. É uma alegria muito grande voltar a São Januário. Onde vive bons momentos como atleta e espero viver como treinador. Aperto. Marcelo Cabo se tornou uma figura bastante conhecida por boas campanhas na série B. Ele comandou o Atlético Goianiense no título da equipe em 2016. Sob o comando do Vasco, o treinador afirmou que o clube carioca irá buscar o título. Mesmo que grandes como o Cruzeiro e o Botafogo estejam disputando o torneio. Esta é a minha sexta série B. Afirmo com convicção. O Vasco vai passar pela série B. Temos muitas competições, mas nosso foco é o campeonato brasileiro. Vamos buscar esse título da série B e colar com acesso. O novo treinador ainda afirmou que irá se reunir com a diretoria do Vasco e com a cúpula do futebol nesta terça-feira. Cabo prometeu que o Cruzeiro Altino terá uma equipe competitiva para retornar à elite do esporte brasileiro na próxima temporada. O presidente do Madureira admite ofertas por Catatau e Marcelo Alves, mas afirma que a prioridade é do Vasco. Os jogadores tiveram seus contratos de empréstimo encerrados. O zagueiro Marcelo Alves e o atacante Igor Catatau, que pertence a Madureira, estão com um futuro indefinido. O Vasco ainda não sabe se conseguirá manter os dois jogadores para a próxima temporada. O presidente do Madureira, Luiz Duba, afirmou que o Cruzeiro Altino tem prioridade na contratação dos atletas, que receberam ofertas de outros clubes. O empréstimo deles terminou e não se pediram que esperássemos uma proposta do Vasco. Chegaram propostas por eles, tanto pelo Ior Catatau quanto pelo Marcelo Alves, mas a prioridade é do Vasco. Se o Vasco quiser ficar, a gente acerta sem problemas, até uma entrevista sobre a Rádio Clube do Rio de Janeiro. Catatau recebeu uma oferta do Vitória. De acordo com o site, o valor oferecido ao jogador seria três vezes maior do que ele recebe no Vasco. Representantes do atacante já foram procurados pelo diretor executivo Alexandre Passa, mas houve apenas um papo preliminar. O Atlético Goianiense também se interessou pelo jogador, mas as negociações não evoluíram. O Madureira estaria dando prioridade ao Vasco na negociação. Já em relação ao Marcelo Alves, o jogador foi procurado pelo Cuiabá para a disputa da Série A em 2021. No entanto, por ter terminado a temporada em alta no Vasco como titular, a tendência é que o defensor continue em São Januário na próxima temporada. O joguinho Marcelo Alves entrou em campo em 6 partidas pelo Clube de Maltino no Brasileiro. Catatau participou dos 19 jogos na temporada, marcou um gol pelo Vasco no Clássico contra o Botafogo, mas teve poucas oportunidades como titular. Marcelo Alves e Igor Catatau foram contratados após descercarem pelo Madureira no Caioca do ano passado. Na ocasião, em campo de futebol Cláudio Alves e Moeira, trouxeram os dois sem curso para o brasileiro. No fim do ano, a dupla estendeu o vínculo até o primeiro por conta da mudança no calendário. Reino Unido e Irlanda querem lançar candidatura para a Copa do Mundo de 2030. Em centenares de torneio, há outros concorrentes da Europa e da América do Sul. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, confirmou o apoio dos governos do Reino Unido e da Irlanda para uma candidatura conjunta para aceitar a Copa do Mundo de 2030. A edição daqui a nove anos marcará o centenário da competição e a FIFA deverá anunciar a sede daqui a três anos, ou seja, em 2024. Em declaração ao jornal The Sun, o primeiro-ministro disse que este é o momento adequado para o Reino Unido e Irlanda lançarem a candidatura e sediarem a Copa de 2030. As federações também exaltaram o apoio e disseram contar com 2,8 milhões de libros, cerca de 22,2 milhões de reais, envolvendo os cinco países para a candidatura. Além da Inglaterra, a sede da Copa de 1966, a Escócia e a País de Gás e a Irlanda do Norte fazem parte do Reino Unido e tenham sede de uma eventual Copa do Mundo, assim como a Irlanda. Continuaremos realizando o trabalho para avaliar a viabilidade da candidatura antes que a FIFA abra formalmente o processo em 2022, descomunicado a apresentação inglesa, que é Football Association. A Copa de 2030, que é vista pela FIFA como a possibilidade de um grande evento para celebrar o ensino da competição e promete forças concorrentes, a Espanha e Portugal também lançarão uma candidatura na junta, enquanto o Uruguai, palco da primeira Copa de 1930, deve se candidatar com a Argentina, existindo também a possibilidade de entrada de Chile e Bahaguai na parceria. A China, a Bahia, em casa, nasceria. Lenda do futebol inglês, morre após sofrer de doença por longo tempo. Ex-gerador, tinha 82 anos e marcou época no Liverpool. Luto no futebol inglês, morreu nesta terça-feira Ian St. John, ex-gerador e do Liverpool, aos 82 anos. A morte do ex-atleta foi comunicada pela família, que informou que ele sofria de uma doença há muito tempo, mas não precisou a causa da morte. Ian St. John foi contratado pelos Ress em 1961. A contratação dele chegou a bater recordes, à época, 37.500 libras, 294 mil reais na contenção atual. No Liverpool, o ex-jogador disputou 425 partidas e marcou 118 gols durante 10 anos, segundo a BBC de Londres. Defendendo o Liverpool, Ian St. John ganhou dois títulos de primeira divisão e marcou o gol decisivo quando o clube inglês levantou sua primeira Copa da Inglaterra em 1965. Após se apodentar dos dramas, o ídolo dos Ress também se aventurou na carreira de comentário esportivo em uma emissão de televisão nos anos 90. Estamos profundamente tristes com o falecimento de uma verdadeira lenda de Anfield, Ian St. John. Os pensamentos de todos no Liverpool estão com a família e amigos de Ian. Neste momento, triste e difícil. Descanso em paz, Ian St. John, que nasceu em 1938 e morreu em 2021. Descreveu o Liverpool nas redes sociais. Tite exalta a evolução recente de Neymar. Aumentou seu arsenal. O treinador da seleção brasileira também exaltou a Colômbia e a Argentina, os próximos rivais do Brasil nas liga mentais da Copa. E revelou qual técnico ainda na ativa é a sua grande referência. Sem deixar de acompanhar a trajetória dos jogadores brasileiros em meio a pandemia, o técnico Tite não poupou elogios a Neymar e Rie Poutinho em entrevista publicada pelo site da FIFA nesta terça-feira. Na avaliação de Tite, Neymar demonstrando clara evolução dentro de campo, ampliando sua atuação e dependência de funções e posições. Ele amadureceu muito. Antes, quando estava no Barcelona, era um jogador que jogava pelas pontas, marcava gols, tinha velocidade, driblava, fazia jogadas individuais. Agora, ele expandiu a zona onde joga e, além de segurar e a dor, cria muito para os demais. É o que chamam de arco e flecha. Ele pode armar as jogadas e também penalizá-las. Ele aumentou seu arsenal, declarou o treinador. Coutinho também recebeu elogios por sua versatilidade em campo. No melhor momento desta seleção, nas eliminatórias de 2018, Filipe Coutinho foi o que chamei de externo desequilibrante. Inicialmente, ele jogava pelo direito, com liberdade para a guerra. Aí, Renato Augusto se machucou. Aí, Coutinho começou a jogar mais centralizado, uma função similar à que fazia nos tempos de Liverpool. Ele também é bom ali. Ele teve altos e bastos, mas é um grande jogador e está em grande forma. Sobre os próximos rivais da seleção, as eliminatórias do Americano e da Copa do Mundo de 2022, Tite previu dificuldade contra colombianos e argentinos nos dias 26 e 36 meses, respectivamente. Serão o quinto e o sexto dos jogos do Brasil, que irá a tabela com 12 pontos e aproveitamento de 100%. Serão dois jogos muito importantes. As eliminatórias são muito equilibradas. Os dois jogos contra a Colômbia, na última eliminatória, foram, tecnicamente, os melhores que jogamos. Os dois times gostam de atacar, de criar, causam problemas para o adversário. Com os jogos muito parelhos, os dois jogos foram difíceis para nós, comparou Tite. Já os clássicos, com a Argentina e o Uruguai, têm um forte elemento histórico. A Argentina tem grandes jogadores. Para mim, Brasil e Argentina, além de ser um jogo das eliminatórias, é outra competição isolada, diz o treinador brasileiro. Ao se questionar sobre grupos técnicos, Tite não hesitou ao responder, e tem Carlos Ancelotti, dono de três títulos da Liga dos Campeões, por Milan e Real Madrid, como sua maior referência. O jeito como Diego Simeone organiza seus times é notável. Joseph Guardiola, suas táticas e habilidades para quebrar os rivais é realmente impressionante. Carlos Bianchi tem uma incrível habilidade para atirar o melhor dos seus jogadores em grandes jogos. Algumas das ideias práticas de Johan Kaif eram fantásticas, mas, sem qualquer dúvida, com quem mais aprendi foi Ancelotti. Ele viu o jogo de um jeito diferente e único, afirmou. Casa Grande volta a pedir paralisação no futebol por conta da Corville de 19. Oi, eu divinço é tudo. Comenta aí se é a Globo, acredita que momento, deve ser escautela. Bom, lembrando que você pode acompanhar minhas redes sociais no canto esquerdo da tela, tá? É... É... É no... No Instagram, arroba, canal André Amorim. No Twitter, arroba, André Luiz Amorim. No... 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 TikTok, arroba, andré.amorim. Ou no... Aliás, ir na fanpage do Facebook. Que é André Amorim traço frase do dia, tá bom? Muito bem, daqui a pouco a gente vai para a notícia do Casa Grande. Botafogo estaria próximo de fechar com o atacante do Goiás, que estava emprestado ao Cuiabá. O jogador está rescindindo seu contrato com o Esmeraldino. O Botafogo está reformulando seu elenco a disputar a série B. De acordo com o repórter André Rodrigues da Rádio Saga, 730 de Goiânia, O Glorioso está perto de acertar a contratação do atacante Marcinho do Goiás. Marcinho está rescindindo seu contrato com o Goiás de forma amigada. Na última temporada, ele atuou pelo Cuiabá, equipe que era comandada por Marcel Chamusca, novo técnico do Botafogo. Pela equipe de Mato Grosso, foram 21 jogos e 4 gols marcados. Além de Goiás e Cuiabá, Marcinho incluiu uma passagem por Ponte Preta, Corinthians, Remo, São Bernardo, São Paulo, Atlético Paranaense e Esporte Recife. Casa Grande volta a pedir paralisação de futebol por conta da Covid-19. Hoje fechou tudo. Comenta a história da Globo, acredita que momento deve ser de cautela. Walter Casa Grande, Júnior, voltou a defender a paralisação do futebol brasileiro por conta da pandemia de Covid-19. Em seu blog no site Globo Esporte, que é o ge.globo, o ex-jogador acertou para o crescimento do número de mortes e diz que acredita ser hora de fechar. E estamos atravessando o pior momento desde a divulgação da Panda e Mia. O primeiro foi o pior mês. Temos o maior número de novos casos de mortes a cada 24 horas. Mais de 255 mil pessoas já morreram. Está tudo funcionando. Está tudo funcionando. Inclusive o futebol. Como se nada estivesse acontecendo. Se tudo estava fechado a ser esporte, desde março do ano passado, quando a situação não era tão crítica, por que agora não se para tudo? É o momento de as pessoas me dizerem que estamos no período desesperador. Leitos de UTI lotados, 100% de ocupação de hospitais pelo Brasil. Os números que realmente interessam são esses horríveis sobre a Panda e Mia. É o momento de fechar tudo, falar com o futebol por um tempo, para ver se as coisas melhoram. Chega a diminuância, mentiras, fake news. É hora do governo começar a falar verdades que ajudaram os brasileiros a sobreviver. completou. Botafogo e Vasco conhecem adversários na primeira fase da Copa do Brasil. Glorioso em casa do Motoclube do Maranhão e Cruz Maltino joga contra a Caldense de Minas Gerais. A Copa do Brasil de 2020 ainda não terminou, porém a edição de 2021 já começou. Nesta terça-feira houve um sorteio da primeira fase da produção da próxima temporada. Vasco e Botafogo são um grande clube de carioca e sortearam as partes para disputar essa etapa do torneio. O Glorioso encara o Motoclube do Maranhão, enquanto Cruz Maltino joga contra a Caldense de Minas Gerais. As duas equipes cariocas jogam fora de casa e avançam para a próxima fase em caso de empate. Nesta primeira fase, 80 times estão separados em 8 postos, com 10 equipes em cada. O Fluminense e o Flamengo, pois estão disputando a Libertadores, só vão iniciar a disputa da competição a partir da terceira fase. Além de Vasco e Botafogo, o Boa Vista, o Madureira e o Volta Redonda também estão participando desta fase da competição. A equipe de Bacaxá, que é o Boa Vista, joga em casa contra o Goiás. O Tricolor Suburbano, que é o Madureira, recebe o Paissandu. E o time do Vale do Aço, que é o Volta Redonda, encarga o Castanhal do Pará. Os 40 times que se classificarem com a segunda fase se enfrentam em jogo único, com o Pento se houver empate, para definir quem jogará a terceira fase, que contará com os fins classificados mais Atlético-Anaense, Atlético-Mineiro, Brasiliense, Chapecoense, Ceará, Grêmio de Porto Alegre, Inter de Porto Alegre, Palmeiras, São Paulo e Santos, além de Flamengo e Fluminense. Bota Fogo estaria próximo de fechar com o atacante do Goiás, que estava emprestado o Cuiabá. O jogador está rescindindo seu contrato com o Esmeraldino. Ah não, essa aí já foi. A sua notícia já foi, tá gente? Desculpa. A sua notícia já foi. Fluminense monitora reforço para o ataque. Ex-Bota Fogo é oferecido, mas não agrada. O tricolor deverá finalizar mais três reforços para a temporada. Com o lateral direito Samuel Xavier e o volante Wellington bem próximos de ser anunciado como reforço para a temporada, o Fluminense busca opções para o atacante. A prioridade seria encontrar alguém para a vaga de centroavante, já que Fred, com 37 anos, não deverá ter condições de disputar todos os jogos na temporada. As informações são do portal UAU. O tricolor vem muito ao mercado. O atacante Brenner, com passagem pelo Botafogo e pelo Inter de Ponto Alegre, foi oferecido, mas não agrada. Além de alguém para reversar com o Fed, o Fluminense também busca uma opção para o lado do campo. Apenas o jovem Henrique é visto como titular da equipe de Roger Machado, mesmo que o Luka, Caio Paulista e Fernando Pacheco agradecem a comissão técnica. De acordo com o site, o Fluminense deverá contratar mais três jogadores para fechar o elenco para a temporada. Classificado para a Libertadores, o tricolor aguarda desfecho da final da Copa do Brasil para saber se já disputar a fase preliminar ou se já entra direto na fase de grupo. O Palmeiras venceu o primeiro jogo contra o Grêmio em Porto Alegre, e caso seja campeão, o Flu herde uma vaga para a fase de grupo do torneio. De bem de tudo que vinha acontecendo nas últimas temporadas, o Fluminense deverá manter a base e o time titular que terminou o brasileiro na quinta colocação. Em uma campanha surpreendente, a equipe comandada por Marcão fez 64 fósseis, sendo essa a melhor pontuação do tricolor em brasileiros desde 2012, quando conquistou o torneio pela última vez sob o comando de Abel Braga. Lembrando que este é o seu jornal, um jornal cheio de notícias até o fim. Lembrando que você pode acessar as minhas redes sociais no canto esquerdo da tela, no Instagram, no Instagram, no Twitter, que é arroba andrea.amorim, que ele desconhece, que é a mãe, 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 que é a mãe. Meu tic-tac, arroba andrea.amorim, e minha fanpage do Facebook, André Amorim, traço, traze do dia. Tá legal? Vamos continuar. Flamengo retoma conversas com o clube do suáter filial no exterior. Rodrigo Tostes, atual vice-presidente financeiro do Rio de Janeiro, é quem comanda o projeto que envolve o time dos Estados Unidos e da Europa. Nomes estão sendo mantidos em sigilo por conta de contato. O Flamengo se tornou uma potência dentro de campo e trabalha nos bastidores para quebrar barreiras falas. Em 2020, a atual diretoria tinha um projeto de comprar um clube da Major League Soccer, MLL, principal campeonato de futebol dos Estados Unidos, que também conta com o clube do Canadá. Além disso, a chegada do rubro unido aos Estados Unidos englobaria uma construção imobiliária que iria erguer um novo bairro em Las Vegas, o Cushman District. O plano é comandado pelo vice-presidente financeiro do clube, Rodrigo Tostes, que na ocasião residia no país norte-americano. A ideia era expandir a internação e a realização da marca Flamengo e ter uma filial do clube brasileiro em Las Vegas com direito a um estágio próprio. Mas, com a panda emia da Covid-19 e as dificuldades burocráticas encontradas, o projeto acabou não saindo do papel naquele momento. No começo de 2021, o Rodrigo Tostes voltou a amar no Brasil, mas a intenção de o rubro negro comprar um clube do exterior não caiu no esquecimento. Pelo contrário, segundo a reportagem, Rodrigo Tostes mantém contato com o clube dos Estados Unidos e também da Europa, e as conversas estão a todo vapor. Reuniões semanais acontecem entre os membros da diretoria do Flamengo que estão envolvidos no projeto junto com o presidente Rousseau Flandin. O jornal O Dia tentou falar com o BP financeiro do Rubro Niro para ouvir sobre o assunto, mas, até o momento, não obteria resposta. Nos corredores da Gabi, o assunto tem sido muito debatido, e com essa reportagem, garantem que Rodrigo Tostes tem que trabalhar de forma intensa neste propósito. Os números dos clubes não foram revelados por conta de acordos contratuais. Apesar de 2021 existar no começo, o sentimento internamente é que o projeto de ter uma filial no exterior, caso saia de fato o papel, seja concretizado apenas em 2022, independentemente de quem seja o presidente no próximo triênio, em eleição presidencial, no Flamengo, em dezembro deste ano. Lumiana é eliminada desde com 61,30%. Lumiana é eliminada desde com 61,30%. 31% e Tiago dá recado. Isso é anti-jogo. Hoje foi a vez de Lumiana se despedir do BB21 da TV Globo. A DJ e psicóloga foi a quinta eliminada da edição com 61,31%. Arthur e o Projota, que a acompanhavam no paredão, permanecem no jogo. O cantor teve 37,07% e Arthur 1,62%. Em seu discurso de eliminação, Tiago Leipzig deu recados claros para Lumiana. Imagina se existisse um jogador que na primeira oportunidade solta uma bomba diplomática. Se a sua primeira opção é sempre apertar o botão vermelho, isso é ser imbatível, não é ganhar discussões, não dá para jogar. É anti-jogo. Se você veio para dançar, dança. Se você deveria ter dançado, quem sai hoje é Lumiana. Um pouco antes, o apreendador já havia adiantado para o público que a disputa do paredão era entre o Projota e o Lumiana e que Arthur estava a salvo. Como se formou o paredão? Nesta semana, além do anjo ser autoimune, o Big Fone participou ativamente no rumo do jogo. Carlos Dias atendeu o telefone e teve de indicar três pessoas, mandando Lumiana, Fiuk e Rodolfo para o paredão. Projota foi indicado pelo líder João. Já Arthur recebeu seis vozes. E sendo o mais votado da casa, foi para a Berlina. Outra novidade foi que o indicado do líder tinha de salvar um dos três emparedados pelo Big Fone. E Projota salvou Fiuk. Já Rodolfo escapou o paredão, superando Arthur e Lumiana na prova bate-volta. Quem também está fora? Talcon K foi eliminado com 99,17%. E o R por dígito de rejeição da história do reality. Com alto índice de rejeição, o Nego D foi eliminado do BB21. No entanto, Juliette e Gil, a Arcribiano foi o segundo eliminado do BB21, com 64,89% dos votos. O educador físico viveu um rápido aperto com K. Após trocar beijo com Gilberto e uma noite com uma distensão, Lucas abandonou o reality. Kerlin foi a primeira eliminada do BB21. Após enfrentar Rodolfo e Sarr, a modelo saiu com 83,5% dos votos e entrou no top das maiores rejeições da história. Paidão falso? Gravels ouvem voz de Lumiana após eliminação e desconfiam. Paidão falso? No início da madrugada de hoje, no BB21, Sarah, Gilberto, Camilo e Lucas e João Luiz se reuniram no quarto cordel para discutir a eliminação de Lumiana no quinto paidão do reality show global e ouviram a voz da ex-sister de fundo. É isso mesmo. Sarah iniciou o papo com Gilberto, comentando ter estranhado o discurso de Tiago Leifert ter sido todo voltado para Lumiana. Num paidão como esse, tem três pessoas que erraram. Em seguida, Sarah chamou a atenção de Gil, que ganhou a companhia de Camila de Lucas e João Luiz. Tem algo rolando? Avisou. É a voz da Lumiana? Indagou Gil. Então, Sarah. Os brothers seguem comentando sobre a saída da císca. Gilberto, desta vez, ouviu uma movimentação parecendo o Víodo andar de cima do quarto e chamou a atenção dos brothers. Parece que está aqui, falou Gil. Pareceu também, concordou Sarah. Camila de Lucas também se surpreendeu com os sons vindos de fundo. Mas diz não querer pensar que Lumiana tem a chance de voltar num paizão falso. Calma aí, gente, não quero me apegar nisso não, afirmou Camila. Estou achando muito estranho, concordou Sarah. Nem dá, na verdade. A gente não vai saber se nós trouxemos isso. Exclusivo de O Dia, na coluna da Paguliveira, rapaz aplica golpes se passando como primo de Neuro Boral. A assessoria do cantor nega para o interço com um homem, que se apresenta como Pinho Raposão nas redes sociais. Um rapaz com um perfil no Facebook, de nome Pinho Raposão, apresentou aí que é primo do Neuro Boral para sair de enrascadas. Após vender uma moto a uma pessoa que depois da compra foi parada em uma blitz e descobriu que isso tratava de uma moto roubada, o suposto primo do cantor disse ao comprador que ganhou a tal moto de presente do Neuro Boral. A coluna, então, procurou a assessoria do banqueiro, que negou que o rapaz seja primo de Neuro e que o artista tenha dado qualquer presente a ele. A assessoria do cantor, Neuro Boral, nega que essa pessoa tenha algum parentesco com o cantor ou que tenha lhe dado alguma moto. Paulo Lavim diz que está arrasada após Sara revelar que seguia Bolsonaro. Participante do BB21 contou que Paulo seguiu o presente antes de entrar no reality show por meio de represálias. Paulo Lavim fez um post no Twitter afirmando que está arrasada com Sara, participante do BB21. É que recentemente a consultora de marketing, Avim de no reality show, seguiu o presente aí Bolsonaro nas redes sociais. Não vou mentir, eu gostava de ver o que é apostado, disse Sara. Gente, estou arrasado aqui, Sara é bolsominha. Acho que não vou ver mais, disse Paulo Lavim. Bruno Galeas tentou defender a participante do reality show. Tia, todo mundo que ela votou no BB foi eliminado. Vamos ver pelo lado bom, disse Bruno. Fazendo uma piada com o fato de que caso Sara tenha votado em Bolsonaro, ele também pode ser eliminado. Aliás, nunca mais ouvi falar do Thiago Galeas, que é irmão do Bruno. Mas enfim. Na coluna da Fábio Oliveira, não foi um só banheiro, foi na poltrona, conta Cynthia Dicker sobre o sexo no avião. O modelo assume que ela e Pedro Scooby gostam de adrenalina na vida íntima do casal. Cynthia Dicker não teve paz dos seus seguidores nesta segunda-feira de a primeira. Muitos deles querendo dicas de como transar em lugares públicos sem dar bandeira. E os questionamentos aconteceram, depois de uma entrevista que a modelo deu sobre o sexo em seu relacionamento com empresas públicas. A gaúcha revelou ter transado no avião em um voo entre Rio de Janeiro e Lisboa, capital de Portugal. Não fomos só ao banheiro, foi na poltrona. Coloquei a coberta e virei de lado. A gente gosta de adrenalina, contou a também atriz. Muitos internautas também deixaram recados, usando a relação carinhosa com o casal. Ela também assumiu o índice do jornal O Globo, que no início do namoro, por causa dos compromissos profissionais dos dois em lugares diferentes do mundo, eles trocaram nudes e fizeram bastante sexo virtual. Hoje é tudo presencial, garante o Cynthia que oficia a isolar a união estável com o sofista em um cartaz de Portugal no mês de novembro de 2020. Aliás, para quem não sabe, eu namoro já há sete anos e quase dois meses. E em breve, eu e a Sandra vamos oficializar nossa união. Assim, a oficialização da relação, né? Não é um casamento ainda, mas é um... É um... Como eu posso dizer, né? É uma... União civil, né? É oficializar a nossa união, tá? Oficializar em cartório, né? Na coluna da Fábio Oliveira, exclusivo do dia. O lado obscuro por trás das câmeras do BBB que ninguém nunca viu. A TV Globo é processada por seis ex-operadores de câmeras, do IET com a sede moral e condições degradantes de trabalho. Quem assiste ao Big Guarda Brasil e vê uma transmissão impecável do IET na Globo, nem imagina que alguns dos prestadores de serviço que estão por trás das câmeras. Aqui, as opções de atração passam diariamente nos bastidores do programa. Cinco operadores de câmeras e um assistente de operações que atuavam no BBB até o ano passado, entraram na justiça contra a TV Globo e a empresa LED, na qual quiseram contratar-se para prestarem o serviço da emissão. O processo expõe, entre outras coisas, condições degradantes do ambiente de trabalho, além de a sede moral sobre os princípios profissionais. A ação que ocorre em segredo de justiça conta com a imagem dos testemunhos de outros profissionais diretamente envolvidos na produção de reality e corrobora nas ocorrações do grupo que move a ação. Por enquanto, a Globo e a empresa LED ainda não foram citados no processo. Todos pedem indenização pelas condições degradantes do local de trabalho, em função das condições precárias do local destinadas aos câmeras. O chamado Camera Cross, que é o corredor que fica em volta da casa por trás do espelho, que era muito sujo, sem lixeiras, com fios desencapados e que dava um choque quando chovia. Os autores também tinham suprimido o horário de almoço e ainda trabalhavam de pé por cerca de nove horas seguidas. Além disso, os autores tinham frequentes contratos com animais como oriço, ratos, morcegos, gambás, aranhas, marimbondos e até cobras. Um dos autores já foi picado por marém. Ainda pediu de assédio moral referente ao tratamento destinado aos autores por um direito da emissora, que os tratava com desrespeito e grosseria com gris e chegando a agarrar dois dos autores pelo casaco. Ainda pediu de pagamento o intervalo suprimido e também equiparação salarial a outros câmeras que desempenhavam as mesmas atividades, mas recebiam salários superiores. Explicou o advogado da causa, Fábio Chiara Alain, com exclusividade da coluna. Washington Santos, que trabalhou em duas edições do reality, é o profissional que já foi picado por um bicho. Em conversa com a coluna, ele descreve em detalhes as dificuldades enfrentadas em seu local de trabalho. Um ambiente sujo, totalmente hostil. Quando chove, naquela parte da varanda, onde os participantes tentam para fumar, do lado de dentro do caminacross, alaga tudo. Claro que a gente circulava no meio de fios espalhados no chão, sem proteção, e pior, alguns até desencapados. Era um monte de máscaras descartáveis usadas espalhadas pelo chão. Rato, isso, cobra, aranha. Todos esses bichos circulavam entre a gente. Chegamos a ser orientados por uma infestação, para tomar cuidado com os cabos, porque poderiam ter pavos enroladas neles, e a gente poderia confundir, porque o local é bem escuro. O operador de câmeras também descreveu o ambiente com a picada de um bicho, e relatou que problemas de saúde, por conta da insalubridade do local, não aconteceram só com ele. Eu fui picado na mão, minha mão inchou muito, e eu fui levado ao centro médico, e lá me deram uma injeção. Depois me deram dois dias em casa. Uma funcionária chegou a desmanhar lá dentro, por causa de sinusite, porque é um ambiente com muita poeira, saiu carregada de dentro do camera cross. Tudo isso, a gente reclamava com a chefia. Temos um empolhimento profissional da técnica de segurança, dizendo que dois meses antes da estrada do BB-20, levou nossas reclamações sobre as condições de saúde e de trabalho até a direção. A direção não fez nada contra o profissional. Por fim, Washington, ressaltou a hipocrisia da emissora em levantar uma bandeira, estresar pela saúde, mas não proporcionar o mínimo para que os câmeras trabalhassem indignamente. A gente só tem o que é o produto Big Brother. A TV Globo vende muito essa questão de se preocupar com a saúde, pedindo para usar máscara, batendo o presidente, a gente lá com máscaras usadas, espalhadas pelo corredor. A gente foi proibido de tomar a vacina da influenza. Isso foi o pior para a gente. Nós, prestadores de serviço, nos sentimos muito mulhados. Quando fomos indagados em termina sobre a vacinação, disseram para a gente que era só para funcionários e que a gente não tinha direito. É uma indignação que temos por causa da falta de respeito. Lamentam-se. Vai. Após ameaças no Twitter, Câmara pede prisão de Danilo Gentil. O humorista sugiriu que as pessoas dessem soco nos deputados. É imundar, né? A Câmara dos Deputados entrou com uma ação do Supremo Tribunal Federal, o STF, em que pede a prisão de Danilo Gentil por conta de uma postagem em seu Twitter. No fim de fevereiro, ele postou um incentivo para que a população entrasse no Congresso e socasse todo deputado por conta da PEC da imunidade parlamentar. A ação foi coordenada pelo deputado Luiz Tibeto, avante de Minas, responsável pela Procuradoria da Câmara, a partir de um pedido do deputado federal, Celso Sabino, PSPB do Pará. A tentativa é de ir para a postagem de Gentil com a deputada federal, Daniel Silveira, PSL do Rio, preso após ameaçar ministro do STF. Não podemos ter uma sociedade, uma democracia com dois pesos e duas medidas. Se o Supremo Tribunal Federal, sabiamente, estabelecer um limite para a lei de manifestação do pensamento, que é o respeito à interidade das instituições democráticas, princípio que a Câmara dos Deputados acolheu com margem de 364 votos, a Justiça Brasileira não pode permitir que ninguém faça a incitação de socar deputados de uma nota divulgada pela assessoria de imprensa de deputados. Daniel Gentil, na última segunda, postou um tipo de desculpa no seu Twitter, dizendo que foi alvo de justas críticas por meio de alguns parlamentares. Não se sabe se o apreendador havia sido notificado pela STF ou não. Daniel Gentil falou assim. Eu fiz um tweet que foi alvo de justas críticas por alguns deputados. Quem me segue sabe que sempre defendia as instituições. Aliás, minha briga com o bolsonarista foi justamente pelo fato de eu ser contrário aos pedidos criminosos de fechamento do STF e do Congresso. Foi o que diz Daniel Gentil no Twitter, cuja conta é Arroba Danilo Gentil. Com um L só, tá? Intervalo. Voltamos já com as notícias, as colunas. No WhatsApp, destaque bizarro e a última do JA. O Jornal André Moinho volta já já. Não sai daí não, hein? Eu volto com muito mais informações pra você aqui no Canal André Moinho. Canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Moinho. Sem dúvida. Você sabe o que a flusão tem? Tem piso pra sala? Tem. Tem móveis de madeira? Tem. Materiais de construção? Tem. Decorar sua sala? Também. Tem preço como ninguém. Só vem. Sua história pode mudar. Seu visual pode mudar. Seu cabelo pode mudar. Mas não pode ressecar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Com extrato de cacau e maxi queratina pra você. Uma explosão de hidratação. Chega de cabelo seco. Agora é bomba. Vai ser sim ou não. Uma dica? A gente pode mudar, mas sem deixar de hidratar. Novo Nieli Gold Bomba de Hidratação Chocolate. Resultado imediato. No trânsito é assim. De um lado você respeita os limites de velocidade. Do outro, diminui as chances de um acidente. De um lado você não mistura bebida e direção. Do outro você deixa o trânsito mais seguro. Se você mantém distância do motociclista, promove uma boa convivência. E se você sinaliza quando vai trocar de faixa, você protege quem é mais frágil de todos os lados. No trânsito só existe um lado certo. O lado do respeito e da atenção. Perceba o risco. Proteja a vida. Denatran. Governo Federal. A Santa Casa Copacabana é um dos maiores grupos do... Amém! E aquela história que tu tinha morrido, hein? Foram fake news, meu amor. Já tem plano de assistência funeral? O que eu é que quase morri. Vai ter que me pagar um agora até eu precisar de verdade. Mas tem que ser Santa Casa Copacabana. Verdade, David. É baratinho. E eu pago pra você. Vi que tem muitos benefícios em vida também. Olha só. O melhor plano sem limite de idade. 3 mil reais de indenização em morte natural e 30 mil em morte acidental. Sorteio de 30 mil pela Loteria Federal todo mês. Assistência Inventar e Auxílio Sexta Básica por 6 meses. Clube de vantagens pra consultas, exames, bem-estar e muito mais. A mim, hein? Liga logo e faz o nosso plano. 3279-8800. Não seja enganado. Santa Casa Copacabana só tem uma. Com você sempre. Se parar pra pensar Com saúde de quem ama Não dá pra brincar E se o cuidado tem que ser sem fim Pode contar com a sim Uuuu, pode contar com a sim Soluções pra sua vida melhorar Plano familiar Pra quem ama cuidar Uuuu, pode contar com a sim Soluções pra você e sua empresa Vinha logo pra sim Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim Ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle E que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos E evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente E que o vírus está sob controle sobre Petrobras e combustíveis viralizam após alta de preços e troca na estatal bom voltamos agora do intervalo e vamos as notícias desmentidas para você aqui agora na coluna no tzap dentro do JA em uma semana na qual a média móvel de móveis por convívio de 2019 bateu recordes e os casos anunciaram medidas de isolamento social mais rígidas, as fake news assim como na semana passada se desviaram do tema chorar na parada em toda semana o boato.org desmentiu 3 notícias falsas sobre o assunto normalmente desmentiam mais de 10 notícias falsas sobre o Covid-19 por semana nesta semana desmentiu mais sobre a Petrobras e combustíveis do que a Covid-19 a prova disso está na quantidade e alcance de boato e sobre o tema que circularam nos últimos dias na estrela do anúncio do governo federal de cortar impostos no princípio de óleo diesel e gás voltaram a circular também informações relacionadas a governadores que supostamente tenham aceito um desafio do presidente Jair Bolsonaro e zerado impostos sobre combustíveis um deles citava o governador de Goiás Ronaldo Caiado outro citava o governador de milhões de reais ou Melzema ambas histórias que tentavam imputar a responsabilidade dos preços dos combustíveis no colo dos governadores eram falsas e já haviam sido desmentidos há mais de um ano outra história falsa sobre combustíveis em que tentaram colocar a culpa em alguém no caso Petrobras surgiu por meio de um vídeo que denunciava que a gasolina da Petrobras era vendida a dois reais e sessenta e dois centavos no Paraguai o vídeo também era antigo e a realidade nos mostra que a gasolina no país vizinho é inclusive mais cara do que no Brasil nenhuma dessas fake news circulou tanto quanto um áudio que viralizou no whatsapp após o anúncio de Bolsonaro sobre a troca do presidente da Petrobras o áudio apontava para várias salcatruas do presidente da Petrobras Roberto Castelo Branco e para uma limpeza entre aspas que já havia sido feita pelo presidente anunciado por Bolsonaro, Joaquim Silvio e Luna além das informações apresentadas no áudio sem falsas a publicação foi feita antes mesmo do novo presidente assumir a estatal o que deve ocorrer apenas depois de 20 de março desmentimos também o vídeo nesse boato ou melhor, desmentimos também o vídeo esse boato outras informações falsas de torcida sobre o assunto como ataques aos pontos de Castelo Branco como presidente denúncias sobre o preço da gasolina no Chile e piadinhas com governadores baixando o preço do litro da gasolina também circularam mas não chegaram a ser de mentiras no boato.org esse volume de informações sobre a Petrobras é mais uma prova de que a pauta das fake news na internet costuma acompanhar decisões governamentais sobre assuntos polêmicos nos últimos tempos elas têm servido, por exemplo, para as simpatizantes de Bolsonaro reforçarem a tese de que o presidente tem razão sobre esses temas por isso, fico alerta se você estiver em uma discussão, seja qual for não olhe apenas para a argumentação olhe para o embasar olhe para o embasar olhe para embasar o posicionamento muitas vezes pode ser uma fake news agora, 2021 OMS declara que Suécia sem lockdown é modelo a ser seguido OMS teria em 2021 afirmado que Suécia que nunca realizou lockdown no país é modelo a ser seguido por outras ações A situação da pandemia do Covid-19 anda preocupando o mundo todo A falta de cuidados por parte da população e de medidas restritivas por parte de alguns governos tem feito com que o número de casos de mortes por Covid-19 disparasse No total, as mortes pela doença já ultrapassam os 2,5 milhões de vítimas no mundo todo E no meio de toda essa confusão uma fake news que está circulando nas redes sociais tem deixado muita gente quieta De acordo com uma publicação que está sendo compartilhada nas redes sociais A OMS, Organização Mundial da Saúde teria afirmado que a Suécia seria o modelo a ser seguido durante a Fanda e Mir Ainda segundo a publicação, a Suécia não teria realizado lockdown em nenhum momento E a OMS teria feito todos aqueles que defendiam o aquário entre antenas de palhaço Confira? São duas versões A primeira Eu quero saber onde estão todos aqueles babacas que defendiam lockdown Versão 12 E agora A OMS afirma que a Suécia que não fez lockdown é modelo a ser seguido Agora, 2021 A OMS declara que a Suécia sem lockdown é modelo a ser seguido A informação caiu como uma bomba nas redes sociais Especialmente no Facebook Apenas uma das dezenas de publicações que tivemos acesso já conta com mais de 2 mil compartilhamentos Apesar disso, a história não passa de fake news Desde o início, a Panda e Mir Diversas histórias falsas sobre o isolamento social pipocaram na internet A equipe do Boas.org já desmentiu em números delas Como aqui dizia que a OMS teria condenado lockdown E seria contra o isolamento para combater a Covid-19 Também aqui indicava que a USP teria comprovado que pessoas em isolamento Seriam mais vulneráveis a Covid-19 E por fim, aqui apontava que uma pesquisa de Harvard Teria indicado que o isolamento social poderia piorar a propagação do senhor Navarro Quem acompanha o Boas.org há algum tempo deve lembrar que em 2020 Já falamos sobre a situação na Suécia no site Na oportunidade, conversamos com uma brasileira que vive no país Valeu Carol! E descobrimos que a Suécia não impôs um lockdown no país Entretanto, orientou e incentivou que a população permanecesse em casa Estimulando o home office, o uso da máscara e o dispensamento social Além de adotar outras medidas restritivas O bom senso dos habitantes, obviamente, não funcionou E a Suécia viu o número de contaminados e mortos disparar Sendo o país nórdico com o maior número de vítimas pela doença Na época, o primeiro-ministro do país chegou a dizer Que o governo não fez o suficiente para conter o avanço da doença E a não ser um medidas mais restritivas Como é possível ver, a estratégia inicial tratada pelo país Não foi eficaz no combate à Covid-19 Além disso, a tão sonhada imunidade de rebanho também não se concretizou O resultado, como relatamos na época, foi desastroso O país colapsou Com a doença fora de controle no país, as UTEs ficaram lotadas E muitos médicos recorreram ao pedido de demissão Para conseguir descansar depois de jornadas de trabalho exaustivas e sem folgas Vai vendo! O resultado pode ser observado nos números De acordo com os dados da Universidade Johns Hopkins A Suécia registrou quase 13 mil mortes ao longo da pandaemia Enquanto isso, Dinamarca, Noruega e Finlândia Países da Escandinávia, que tiveram restrições mais rígidas para conter a pandaemia Juntas, somam um pouco mais de 4 mil mortes Além disso, no início de 2021, o governo sueco aprovou uma lei de isolamento de emergência Com isso, o governo tem o poder de impor restrições relacionadas à Covid-19 no país Segundo a lei, o governo sueco pode restringir o número de pessoas em locais públicos e privados E até aplicar multas em pessoas que desrespeitarem as regras de isolamento Dito isso, descobrimos que até a afirmação da OMS, na realidade, é uma declaração antiga Além disso, a OMS não diz que a Suécia é um modelo a ser seguido A fala que causou polêmica foi dita no dia 29 de abril de 2020 Na ocasião, Mike Ryan, chefe de emergência da OMS, afirmou que em um futuro com o novo normal O modelo sueco de restrições poderia ser usado Acho que se quisermos alcançar o novo normal de muitas maneiras A Suécia representa um futuro modelo de Se desejamos voltar para uma sociedade na qual não temos restrições Então a sociedade pode precisar se adaptar para um meio Ou potencialmente um período de tempo mais longo Em que nosso ambiente físico e social As reações entre si terão de ser moduladas pela presença do vírus Teremos de estar cientes de que o vírus está presente E teremos de fazê-lo como indivíduos e famílias e comunidades Fazer tudo o possível no dia a dia Para reduzir a transmissão desses vírus Se isso não bastasse, Mike Ryan ainda destacou que a Suécia Teve sim medidas de restrições Entretanto as medidas adotadas no país poderiam não funcionar em outros lugares Pois dependem da responsabilidade e do comprometimento dos cidadãos Ryan também destacou que só o tempo iria dizer se o modelo funciona ou não Como vimos, a estratégia sequer funcionou no país sueco E conta com pouco mais de 10 milhões de habitantes Por fim, o chefe de emergência da OMS ainda criticou a ideia de imunidade de rebanho A Suécia não evitou controlar a Covid-19 É necessária uma abordagem estratégica muito forte Para controlar a Covid-19 em todos os elementos da sociedade O que fez de diferente É que realmente confiou em suas próprias comunidades Para implementar esse distanciamento físico E isso é algo que resta a ver Se que tem sucesso total ou não Em resumo, a história que diz que a OMS Teia afirmando que a Suécia que nunca fez lockdown Seria um modelo a ser seguido é falsa Toda a confusão começou ainda em 2020 Em abril daquele ano, o chefe de emergência da OMS Mike Ryan Diz que quando o novo normal começasse O modelo da Suécia poderia ser usado em outros lugares Entretanto, Ryan nunca disse que o modelo usado pela Suécia Poderia ser aplicado para conter a fã da pandemia Além disso, hoje, sabemos que o modelo usado pela Suécia Sequer funcionou no próprio país para conter o avanço da doença Ou seja, a história não passa de balela O Boticário Dá máscaras graças para quem compartilhar no link Para quem compartilhar link no WhatsApp O Boticário está dando um kit com 4 máscaras Feitas com tecido antiviral Só é preciso entrar em um site E compartilhar um link com amigos no WhatsApp Mas se é a verdade disso O crescimento dos casos de mortes por Covid-19 no Brasil Tem causado locações de UTIs Aumento de medidas de restrição E também falta de golpes na internet relacionados à pandemia A prova disso está na história que vamos falar hoje De acordo com uma mensagem O Boticário está dando um kit com 4 máscaras Protetoras feitas com tecido antiviral Grátis Para as pessoas que entrarem em um site Na versão que vimos É a página Boticário.Boticário.Siteoficial.Siteoficiali.com Confira o texto da mensagem Kit de máscaras do Boticário Cadastre-se e ganhe um kit com 4 máscaras Protetoras feitas com tecido antiviral Para ganhar Acesse o site oficial No site É o mesmo de sempre Uma mensagem inicial O pedido para que você preencha alguns dados pessoais E no final O pedido para que você compartilhe o link do site Com amigos no WhatsApp Confira o texto do site Líder em cuidados pessoais O Boticário está dando mais de 125 mil kits Com 4 máscaras protetoras de tecido antiviral Para toda a população brasileira Para receber o kit em sua casa Basta preencher o formulário a seguir E informar seu endereço É totalmente grátis Informe seu estado Selecione o estado Informe sua cidade Selecione uma cidade Seu nome completo Informe seu nome Você ganhou Promoção válida até 2 de março de 2021 Informe seu endereço Informe seu endereço De entrega Ante seu kit de máscaras Indique a promoção para seus contatos Do WhatsApp Indicário O Boticário Dá máscaras graças para quem compartilhar no WhatsApp Assim como em tantos outros exemplos A mensagem se espalhou com muita força no WhatsApp Até por causa do pedido para que se compartilhe o conteúdo Porém E assim como em tantos outros casos A promoção Não passa de um golpe no WhatsApp Ao nos deparar com a mensagem Já sabíamos do que se tratava Na realidade O modo do grande Segue o roteiro de tantos loucos golpes online Mesmo que você siga Todos os passos dentro do site Que nada tem a ver com o site especial de verdade De O Boticário Nada acontece no final Você é apenas redirecionado a um site pesadíssimo Que faz seu celular ou computador travar Temos um vídeo que fala sobre esse tipo de golpe E outro que aponta O que você deve fazer se entrou em um desses sites Confira O O Boticário por sinal É uma das empresas A empresa O Boticário por sinal É uma das mais utilizadas nesse tipo de golpe No boss.org já falamos sobre promoções falsas De jantos namorados De aniversários Dia dos pais Dia das mães Outros em geral E outros Temos também um vídeo que fala sobre esse tipo de golpe No boss.org Só por desencargo Resolvemos buscar nas redes sociais Oficiais de O Boticário Oficiais de verdade Como é a se imaginar Nada encontramos sobre distribuição de máscaras Para quem compartilhar no WhatsApp Resumindo A história que aponta que O Boticário está dando máscaras Para quem entrar em um site E compartilhar um link com amigos no WhatsApp É falsa Trata-se de mais um golpe sobre o assunto E insiste em circular na internet Agora já pensou? Aí o Boticário teria de encomendar Um monte de máscaras Para quem se inscrever No site do Boticário Aí o número de máscaras aumenta E aí a gente Pega quatro máscaras Quatro máscaras Já pensou aí Número de máscaras Número de máscaras Encomendadas pelo Boticário Mas e aí? Será que vai haver retorno depois? Será que o Boticário tem condições Para bancar um monte de máscaras? Vai vendo Galo de Rinha Galo de Rinha mata o próprio dono Afacada e recebe proteção policial Uma briga de galo Que configura como crime Na Índia desde 1960 Terminou mal para o dono de uma das aves Na última semana Identificado como Tanugala Satish De 45 anos O homem acabou sendo esfaqueado Na virilha por uma lâmina Que ele próprio havia prendido no galo Essa foi a conclusão A que chegou a polícia do estado de Telangana Que precisou Ou Telangana Que precisou levar o autor da facada Sob custódia protetora Conforme informou o portal de notícias Times of India No último sábado dia 27 Tanugala Foi ferido Enquanto preparava Para lançar seu galo na Rinha Realizado na aldeia de Lothurnor No dia 22 Ou Lothurnor Ele chegou a ser socorrido A um hospital Mas Sofreu grande hemorragia E não resistiu O galo acabou sendo resgatado Pelo policiais Que o levaram Para a delegacia Onde foi mantido Por um tempo Preso a uma árvore Recebendo alimento E água Fotos dele Picando no grau De uma delegacia Viralizaram Entre internautas O oficial Gévan Disse ao portal Times of India Que posteriormente Ele foi transferido Para uma grande A protegida Cujo indenso Não foi divulgado Por motivos de segurança Temos de protegê-lo Mantê-lo vivo E mostrá-lo no tribunal Afirmou Gévan Explicando que o animal É uma prova do caso E deve ser apresentado Ao juiz Para que a morte De estar no galo Seja explicada A faca de 7 centímetros Usada pelo galo Também foi apreendida Envolvidos Na ação criminosa Na briga de galo Estão sendo investigados Eles podem pegar Até dois anos De prisão Se forem condenados E a última E a última do jornal André Mourinho Jornal cheio de notícias Até o fim Horário do medicamento O médico perguntou Por que você tomou A medicação Às seis da manhã Se eu disse Para você Tomar as nove E o paciente respondeu Ah doutor Sabe o que é É para ver Se eu conseguia pegar As bactérias De surpresa Entendeu E com essa Eu vou embora Muito obrigado Pela companhia E pela audiência O Jornal André Mourinho Edição De Quarta-feira 3 de março De 2021 Fica por aí Com o seu vídeo Bem gostoso Para vocês Um forte abraço E até A edição De Quinta-feira 4 de março De 2021 Se Deus quiser E os anjos Se o Senhor permitir Tchau pessoal A gente se vê por aqui Melhor dia Vocês abençoaram A cobertura Angelical com vocês Assim é Abafá Nós não somos Os criadores do universo Mas com certeza Somos filhos Do grande criador Jesus O ressuscitado Fui A gente se vê por aqui A gente se vê por aqui Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma